Música Bem-vindos a Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Um programa feito por vocês, para vocês, nossos colaboradores e trabalhadores da saúde. Hoje, nós vamos tratar de um assunto também importante, que é falar sobre o câncer de pele. E para tal, nós estamos recebendo aqui o dermatologista da rede hora certa da unidade M. Boibirin 2, que é o Dr. Tassiano Neiva Mesquita, que vem aqui conversar um pouquinho sobre esta patologia, essa doença que surge naquilo que nos reveste, né, Dr. Tassiano? Então, é um dos maiores órgãos que nós temos. Então, eu queria começar essa pergunta. Primeiro, dando as boas-vindas a você. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Depois, explicar para nós um pouquinho quais são as funções da nossa pele. Certo. Então, começando. A pele da gente já foi considerada, atualmente é considerada, então, o maior órgão do corpo humano. Então, ela produz alguns hormônios, tem a função de regulação, função de imunidade, né? E, primordialmente, proteção, proteção mecânica, proteção contra os agentes externos e controle de temperatura. Então, assim, só para a gente poder entender. Então, a pele, ela é basicamente dividida em duas camadas e engloba-se, às vezes, a terceira camada. Então, seria epiderme, epiderme, as camadas e o tecido celular subcutâneo, o hipoderme, certo? Então, dentro, basicamente, dessas três estruturas, é que a gente vai se posicionar frente ao mundo externo. Sol, relação com outras pessoas, contato com agentes externos, que podem, às vezes, causar alergia, que podem, às vezes, maltratar essa pele. E, de acordo com essa nossa evolução frente ao mundo, é que nós vamos chegar, digamos, que todo mundo tem dúvida. 40, 50 anos, olha, vou estar velho, vou estar bem, vou estar com algum problema de saúde ou não. Basicamente, seria isso aí. E a pele, em si, ela é comum a todos nós seres humanos. Sim. E aí, o que acontece? O câncer de pele, ele surge de onde? Sim. Então, uma das preocupações da gente, câncer de pele, hoje em dia, fala-se muito nisso, envelhecimento, câncer de pele. Então, como eu disse, a pele constitui epiderme dele. O câncer de pele, ele representa, já, isso aí já é um dado do INCA, que é o institucional de câncer, que é um registro de todos os tipos de câncer. Então, o câncer em si é considerado, como a gente sabe, um tumor maligno. Então, de todos os cânceres do organismo, o câncer de pele é o mais frequente. E ele representa 25%, certo? Desses 25%, então, que é o câncer de pele, a gente tem os cânceres de pele considerados melanoma e os cânceres de pele não melanoma. O câncer de pele melanoma, ele tem origem nas chamadas células melanocíticas, certo? São as células que dão coloração para a pele. E os cânceres de pele não melanoma, eles são, basicamente, o câncer balicelular, o câncer balicelular, o epidermóide. Então, de acordo com a localização, é que nós vamos ter essa denominação. O melanoma, então, ele vai nascer das células melanocíticas, que são as células que vão dar coloração à pele. E o câncer balicelular e o câncer espinocelular vão nascer, então, dessa camada da epiderme. Se ele for mais profundo, ele vai, ele será o câncer, se ele nascer das células mais profundas, que são as células da camada basal, nós teremos o câncer balicelular. E das camadas mais superficiais, que seria a camada espinocelular da pele, o câncer balicelular, o câncer balicelular ou o câncer espinocelular. Só que esses cânceres, eles têm um comportamento, normalmente, diferente. Quando a gente fala em câncer de pele, o que todo mundo teme, o que eu tenho medo, que, às vezes, uma pessoa que eu conheço, ou que vem me procurar, tem medo, normalmente é do que a gente chama de melanoma. Qual o motivo disso? Então, até se a gente for pensar, o melanoma, se a gente for pensar e for pegar realmente os dados oficiais, o melanoma não é dos cânceres de pele mais frequente. Como eu disse, 25% dos cânceres são cânceres de pele. Desses, a gente divide o câncer na base celular. Então, destes 25%, o câncer na base celular é, de longe, o mais frequente. É responsável por 70% dos tumores de pele. O câncer na epidermal é de 25% e o melanoma em torno de 4, 5%. O problema está na seguinte questão. Quando eu estou lidando com o câncer de pele, normalmente, a chance de cura é muito grande. Se for, por exemplo, o câncer na base celular e o câncer na base celular, a chance é praticamente 100% de cura. Se a gente pega a lesão em estágio inicial, se eu consigo diagnosticar em estágio inicial. Agora, qual o problema, então, que você me perguntou, do melanoma? O melanoma, ele é considerado um dos tumores mais agressivos do corpo humano. E, além disso, ele tem um alto poder de metástases. Metástases seriam o quê? Seriam o que a gente chama de o câncer espalhar pelo organismo. Então, ele pode atingir outros órgãos, pode destruir a pele localmente, certo? E aí, a gente se pergunta, tá, e como é que eu vou suspeitar que eu tenho, às vezes, um câncer de pele, que eu estou diante de um câncer de pele? Às vezes, o colega, que é médico, ele está na unidade básica de saúde, ou ele está no seu consultório, ele recebe um paciente, ou tem um paciente encaminhado com o diagnóstico de câncer de pele, certo? Então, eu acho que é importante a gente também tentar diagnosticar, e o médico, no caso, seria o responsável por filtrar essas suspeitas. Então, normalmente, o que a gente vai pensar? O melanoma, apesar dele ser de todos os três o menos frequente, é um dos mais temidos, né? O melanoma... Por conta das metástases, por conta da agressividade, né? Por conta das metástases e da agressividade, tá, sim. Seria um tumor que, se a gente não fizer um diagnóstico rápido, inicial, preciso, ele pode matar muito rápido. Então, o melanoma, como é que eu poderia diagnosticar o melanoma? O melanoma, em geral, ele vai se originar do que a gente chama de pintas, certo? Em geral, depois a gente pode até entrar nesse assunto, as pintas, na grande maioria dos casos, elas são chamadas de nervos melanocíticos, elas são lesões consideradas benignas. Mas, na maioria das vezes, elas não vão ter transformação maligna. Mas, em geral, quando tem transformação maligna, elas vão originar o tumor melanoma, certo? Então, como é que eu vou desconfiar de um melanoma? Em geral, é aquela pinta que passou a mudar de cor, que ela ficou muito preta, geralmente é um caroço, parece um módulo. Então, eu chego a falar para isso, é uma cor negra totalmente diferente, a gente vai ver e nunca vê igual. Então, eu tenho, de repente, uma pinta que está marrom, marrom escuro ou preto, que ela passa a desenvolver uma região diferente e fica aquele negro extremamente diferente, é bem característico. Mas, em geral, a maioria dos melanomas se classificou como melanoma modular, então ela vai ser, na realidade, um módulo escuro preto. Nós vamos poder ainda conversar mais sobre isso e dar mais detalhes. Mas, assim, praticamente, apesar de não ser tão frequente o melanoma, é uma doença que assusta as pessoas, sabe, qualquer pinta que vão procurar o profissional exatamente para isso. Mas, o mais frequente, então, seria o básico celular e o suicídio celular. E, apesar de serem lesões que não dão metástases, elas podem trazer sérios problemas estéticos na pessoa. Sim, se deixar a coisa crescer. Sim. Então, o carcinoma espírculo celular e o carcinoma base lá. Como é que eu desconfiio dele? Então, a gente já conversou um pouquinho sobre o melanoma. Então, como é que eu vou desconfiar dos outros dois? O carcinoma base celular é o mais frequente. Em geral, ele é aquela pinta, ele é, em geral, um módulo. Um caroço, na maioria dos casos, ele é um carocinho duro. Em geral, ele tende a ter um sangramento, ele tende a ficar um caroço machucado, que a gente fala. Sim. Certo? Então, ele é um módulo, um carocinho que sangra com facilidade. Ele está sempre recoberto por uma casquinha, por uma crosta. Essa, normalmente, é a característica mais comum que a gente tem do carcinoma base celular no consultório. Algum lugar, algum lugar que ele gosta mais, quer dizer, o rosto é mais provável de ser o base celular do que o rosto. E no celular, o base celular, tem a mesma preferência. Normalmente, as duas são lesões que vão aparecer basicamente estimuladas pela exposição excessiva ao sol. Então, normalmente, tem preferência da região de face, orelhas, lábios. Aí, nós vamos ter algumas distinções entre o base celular e o espino celular. Entendi, certo? Normalmente, o carcinoma que aparece no lábio é mais no espino celular, na orelha. Mas, basicamente, em se tratando de carcinoma base celular e espino celular, nós vamos ter aparecimento dos tumores em regiões de exposição solar. Certo? Muito bom. Nós vamos voltar a isso. Então, está aí o aperitivo para o nosso programa de hoje. Eu sou o Paulo Fernandes, estou aqui apresentando o programa Saúde em Questão, sou coordenador municipal de residências aqui do município de São Paulo. E hoje, nós estamos tratando de um assunto que é o câncer de pele com o doutor Tassiano Neiva Mesquita. E que, se não conseguimos abordar todas as suas dúvidas, você poderá mandar, através do canal profissional, arroba-prefeitura.sp.gov.br, a sua mensagem, o seu questionamento, que encaminharemos, então, ao doutor Tassiano. E nós vamos continuar essa conversa aqui, Tassiano. Você que é dematologista lá da Rede Hora Certa, dentro desses três tumores, né, que são os mais, que são os que podem acometer, o câncer de pele, e que a gente já falou, o melanoma é sempre aquilo que mais traz preocupação. Então, como é que você poderia passar, por exemplo, nós temos uma série de pessoas que estamos assistindo, são auxiliares de enfermagem, são as enfermeiras, o próprio segurança, que está ali na UBS. Às vezes, o médico, né, que está naquela correria de atendimento, mas, às vezes, chamar a atenção das pessoas, olha, vem uma lesãozinha ali, às vezes a pessoa nem percebe que foi. Sim, sim, sim. A pés da orelha, na nuca. Agora, é como que você orientaria para que nós, que somos agentes de saúde, pudéssemos colaborar para o diagnóstico do câncer de pele? Claro que a visão do especialista é fundamental, mas todos nós podemos ajudar. Eu, como ginecologista, posso, de repente, ao examinar uma paciente, olhar e falar assim, mas será que essa lesão não carece um cuidado? Não é melhor passar para o especialista e encaminhá-la, então? Certo. Pensando nisso aí, então, eu teria que abranger qualquer tipo de pessoa, qualquer pessoa, às vezes, pode fazer o diagnóstico. Suspeitando em casa, às vezes, você tem um amigo, pode até ver o programa da gente aqui, chega em casa, tem uma vizinha, um conhecido, amigo de trabalho. Então, a primeira coisa, acho que seria fundamental o seguinte, eu desconfio, então, tenho uma pinta, tenho um caroço que não está melhorando, às vezes, tenho uma evolução prolongada, às vezes, meses, aquilo não cicatriza. Eu vou, então, a primeira fase, eu estou desconfiando que seja um câncer de pele. Então, acho que seria importante procurar a rede de atendimento na sua unidade básica de saúde, mais próxima da residência, da sua residência. Seu médico, em geral, o médico da família, a enfermeira, eles poderão ser responsáveis por encaminhar isso aí. E o médico avaliando, ele já pode ter noção se aquilo pode realmente ser ou não um câncer de pele. Se, às vezes, ainda persistir a dúvida, acho que seria importante encaminhar para o especialista, encaminhar para o dermatologista. Em geral, alguns cirurgiões plásticos que têm mais essa vivência também em doença, às vezes, também têm atuação nessa área de câncer de pele. Mas, em geral, acho que o ideal seria tomar as precauções devidas todos os dias, usar o nosso protetor solar, sair de casa, para o trabalho, reaplicar e, na dúvida, procurar o serviço de saúde, procurar o médico. O diagnóstico clínico, ele te dá um caminho, mas é a biópsia que fecha. Isso. Então, a gente suspeitou da lesão. Eu tenho que tirar. E como é que eu vou saber se aquilo é realmente um câncer de pele? O que vai fechar realmente o diagnóstico é, eu tirei a lesão, eu vou encaminhar para o médico patologista, que é o que a gente sempre fala para o paciente. Ele vai ver a lesão no microscópio, ele vai ver a característica da célula e aí ele fecha para o diagnóstico. Aqui, ele é realmente uma lesão maligna, ou seja, um câncer de pele, ou não. Ou é uma lesão, às vezes, que... É uma lesão benigna, por exemplo, proveniente de uma alteração provocada pelo sol. Mas quem vai fechar realmente o diagnóstico é, eu suspeitei, para ter uma lesão com o tratamento cirígico, o patologista vai dar o diagnóstico com a biópsia. Eu digo que uma coisa, basicamente, a doença do pele, ela não é exclusividade dos países oficados. Ela é mais frequente nos países oficados. Isso tem uma razão, é uma influência o quê? Da questão do céu, são os bares solares, é isso que leva a essa maior exposição aos bares solares, a questão do câncer de pele? Sim. Se a gente pensar, então, nesses três tipos de câncer de pele, qual seria o foco principal da gente? Os três tipos de câncer de pele, eles são muito influenciados pela exposição solar excessiva. Quando a gente fala em país tropical, certo? O que a gente fala? Eu tenho, por exemplo, câncer de pele na Europa, nos Estados Unidos, que são locais com menos incidência solar? Tem. Só que por que a gente tem aqui? Nos países tropicais, a gente tem uma incidência maior de raios solares. Quando eu falo em exposição solar excessiva, a gente ser um país tropical, isso facilita, porque final de semana eu vou para a praia, eu saio para trabalhar, tenho um dia bastante ensolarado. Na maioria do ano, o nosso país tem uma incidência de raio solar e nos países tropicais a incidência em si dos raios ultravioletas é maior. Agora, existe uma certa confusão, as pessoas geralmente falam assim, ah, bom, hoje está nublado, então eu posso sair e andar o dia inteiro porque está nublado. Isto é real? Outra dúvida que também os pacientes questionam a gente. Eu devo, por exemplo, me preocupar com um dia ensolarado ou eu devo me preocupar, ou eu não devo me preocupar, por exemplo, com um dia que está chuvoso, um dia que está nublado. Então, todos, nós temos a camada de ozônio, ela, em geral, é que filtra a entrada de raios, dos raios da radiação ultravioleta do Sol para a Terra. Mesmo ela está nesse filtro, grande quantidade de radiação ainda penetra na superfície da Terra. Então, mesmo em dia nublado, ainda tem uma entrada de grande concentração de radiação ultravioleta. A camada de ozônio, as nuvens, a atmosfera em si, ela tem essa característica de absorver e eu importo na radiação. Só que ela não tem uma proteção completa, então, mesmo em dia nublado, a gente tem uma intensa radiação solar. É lógico que nos dias ensolarados, nos dias de verão, essa radiação, ela é bem mais intensa do que no dia chuvoso. Só que, ainda no dia chuvoso, eu tenho bastante incidência de raios, então, se justifica eu ter a mesma preocupação com a qual eu tenho no dia que está ensolarado. Agora, o câncer de pênis é uma doença democrática, que os homens e mulheres da mesma forma, ou tem alguma coisa que mude. Por exemplo, as pessoas acrudescimentos, as pessoas com a pele mais escura, elas têm mais tendência, ou menos tendência a ter um câncer de pênis? Então, normalmente, o câncer de pênis é mais frequente em pessoas de pele branca mesmo, justamente por isso. A melanina, que é o que vai diferenciar a nossa coloração de pele, então, eu tenho uma pessoa branca, uma pessoa clara, uma pessoa de pele negra, uma pessoa morena, isso é tudo vem da quantidade de melanina que eu produzo. A gente tem o mesmo número de células produtoras, só que isso vai variar de tonalidade de pele. As pessoas de pele mais escura produzem menos melanina, então, diriam que elas têm uma proteção natural menor, e as pessoas de pele negra, uma proteção maior que seria a melanina. Só que isso, por si, não impede, por exemplo, eu, eu tenho um paciente negro, eu não impeço que ele tenha um câncer de pele negra, ele também, apesar de ter pele negra, ele tem que fazer proteção solar. O que vai diferenciar é isso. O paciente que tem a pele mais morena, mais a pele mais próxima da pele negra, ele vai precisar de uma proteção menor. Enquanto o paciente com a pele mais clara, ele vai precisar de uma proteção maior. Mas, em linhas gerais, os cânceres ficam mais frequentes em pacientes de pele clara. E só para, só uma curiosidade, o câncer no espírito celular, ele tem uma preferência em geral, homens, são duas vezes mais acometidos do que a mulher. Aí a gente poderia supor vários tipos de coisas. Às vezes homem com atividade laboral, fazenda, mais exposto, enquanto mulheres teriam menos isso daí. Com relação à proteção, o filtro solar, a gente sabe que é um aliado nosso na prevenção. Agora, qualquer filtro solar, como é que se mede essa questão? Ah, é filtro 10, filtro 15, filtro 3. Então, as mulheres, às vezes, vão para a praia, querem passar um filtro menor na perna porque, para pegar, no rosto, ela sabe que é bronzear. Então, explica um pouquinho, para quem está nos assistindo, como é que funcionam os fatores de proteção. Então, uma questão interessante. O que é o filtro solar, na realidade? Filtro solar ou protetor solar? São substâncias químicas que vão, na realidade, vão tentar absorver ou tentar refletir a luz a luz solar e, com isso, deixar a sua pele menos exposta às radiações solares. Nós teríamos o quê? Os filtros químicos e físicos. Só a título de curiosidade. Então, o químico seria, ele vai causar algumas reações que não vão deixar penetrar essa radiação solar. E o físico iria refletir a radiação solar. É uma questão, às vezes, de muita dúvida. O paciente pergunta para a gente, para tirar essa dúvida, né? Como é que eu faço para eu saber qual é o filtro de proteção solar? Em geral, o filtro de proteção solar são aquelas três siglas. Aquelas siglas com três outros. A FPS, que a gente vê nos protetores solares. Esse FPS, ele mede, na realidade, o fator de proteção contra a queimadura. Quando eu falo de queimadura, o FPS está medindo que é a proteção contra os raios UVB, certo? Então, para a gente entender o que seria isso. Então, a tarde normal, ela tem um tempo para ela se queimar. Normalmente, quando eu vou escolher o FPS, aquele número se traduz no número de vezes que eu demoro para filmar a minha pele se eu não tiver um protetor solar. De vez em quando, eu vou se tomar um sol sem protetor solar. Então, a minha pele vai se filmar rapidamente. Já temos intensa isso. Temos intensa radiação ultravioleta. Ele pode, por exemplo, um filtro de um surf solar com uma espécie de tenta, por exemplo. Quanto esse tenta vai indicar para a gente? Esse tenta, ele se dedica nada mais nada menos do que. A pele vai demorar 30 vezes mais tempo para ela se queimar, para ela ficar vermelha, do que se eu não tivesse um verbo de protetor solar. Então, aí vem uma dúvida. Ah, mas tem um filtro solar que é 15, que é 30, que é 50, que é 100. Qual que é o melhor? Então, assim, pensando nisso, se eu uso um filtro de proteção solar 15, e eu penso que eu demoro 15 vezes mais para ter a pele vermelha, ou seja, para ter uma queimadura solar, se eu uso uns 60, por exemplo, eu vou demorar 60 vezes mais. Então, indiretamente, o valor do FPS é um indicativo de uma boa proteção, certo? Só que não vai depender só do filtro de proteção solar. Depender da intensidade. Porque se eu passo, por exemplo, um filtro solar de FPS 100 uma vez ao dia só, e reaplico, por exemplo, de 30, possivelmente eu posso estar tendo a mesma proteção, certo? Então, não vai depender só do tipo de filtro, certo? Em geral, pessoas com pele mais clara precisariam de um FPS maior. E as pessoas de pele mais tendendo à pele negra iriam precisar de um filtro de proteção solar menor. Só que aí entram outros critérios. Eu preciso reaplicar o filtro, certo? Não é simplesmente aplicar uma vez e sair. Acha que é protegido. Isso que é o importante. Quer dizer, o importante dessa nossa conversa é que não basta aplicar e ir embora. Fui e sair. Há necessidade da reaplicação porque o tempo é variável também com relação à intensidade e também com relação ao período de estudo escorre para o STP. Agora, eu tenho que dizer com relação ao melanoma e à diferença. Nós vimos do bar, o espirito solar, geralmente são leitões mais elevadas. E que tendo o que tem. Já a melanoma, você falou, ela tem uma característica. Ela é mais plena. É uma lesão mais plena e de forma que ela tem uma coloração diferenciada. É isso que te leva mais atenção no melanoma? Sim. O melanoma, aí eu já entraria na classificação. A gente tem o melanoma do tipo modular, que é o mais frequente. Modular, o próprio não já fala. O móvel, você não encarou isso. Então, ele ainda é uma lesão mais elevada, só que ela tem a coloração preta, escura. Ou, às vezes, a gente tem uma degeneração, que a gente diz, maligna. Uma degeneração maligna, uma transformação em câncer. E uma pinta, eu posso ter também um melanoma que está no nível da pele. Mas, aí, eu tenho algumas características. Ele vai... É aquela pinta preta, mas que mudou. Ela tem uma cor preta bem mais intensa, normalmente. Mas, Bruno, nós já estamos terminando aqui para o nosso final. Mas, deixa eu te explicar aquela coisa. Aquela lesão que encosta, é uma lesão para descortar? Aquela lesão que tem, que é pretinha, que tem os pelinhos, é uma coisa para quem está tendo a se preocupar? Sim. São outras dúvidas que também são bastante frequentes, certo? Nem toda pinta que coça ou que tem pelo, ou eu vou classificar já como maligna ou como benigna. Em geral, hoje em dia, nos cânceres de pele, a gente chama muita atenção para o ABCD, que a gente fala, certo? Então, quatro letras. A significa assimetria, B, borda, C, coloração e D, tamanho. Então, o que eu tenho que olhar, basicamente, para me guiar e ter uma suspeita de um câncer de pele? Eu vou olhar aquela lesão e vou ver as características. Eu vou ver se a lesão permaneceu do mesmo tamanho ou se ela cresceu de forma exagerada. Se algum local daquela pinta ou daquele nodo está com características diferentes, as bordas estão sergulhadas, irregulares, certo? A coloração, em geral, as pintas, elas têm uma coloração regular. Ou é um marrom, ou é um preto, mas é tudo regular. Sim, agora aquela lesão que passa a ter várias cores, ela já me chama atenção também. E o diâmetro, que seria o tamanho, quando ela começa a crescer demais. Eu acho que é assim, seria para a gente, então, concluir. Eu acho que eu tenho uma pinta, as pintas, tem pessoas que têm até bastante pintas. Mas, em geral, as pintas, elas são o que a gente chama de nervo-velanotípica de clube. Ele vai aparecer, em geral, na infância e na vida adulta. Então, tem pessoas que têm poucas ou várias pintas. Eu vou me apresentar isso, então. As características daquela pinta. Se ela normalmente modificou, em geral, das características que eu já sabia, eu acho que é um bom sinal para procurar um médico. Professor, muito obrigado pela sua presença, que foi muito bom a gente ter essa conversa. Vocês percebem que a prevenção ainda é a melhor forma. Então, o uso do protetor solar é importante. O uso do guarda-chuva para protetor solar, um chapéu, faz parte importante. Hoje nós estamos numa fase em que nós queremos o deletimento saudável. Sim. E o deletimento saudável faz com que a gente se proteja. Só tem um pouco de cabelo, então, chuva, no viradinho também. Então, também vamos ver mais uma vez as suas presenças. E nós vamos ficar por aqui com o programa Saúde e Intensão. E onde se ficou alguma dúvida, se ficou alguma pergunta, pode mandar o seu nome no canal profissional arroba-prefeitura.com.br.goardo.com.br. E nos trabalhando a doutora Tatião, que eu tenho certeza que será o maior prazer em responder. E, do ano de hoje, nesse aspecto de 80, junto à rua da Araceta, que é um projeto atual, um projeto que está levando saúde à nossa população. Está dando certo. Com certeza. Muito obrigado e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.